Em uma virada significativa, o governador Romeu Zema aumentou sua proposta de reajuste salarial dos servidores mineiros de 3,62% para 4,62%. No entanto, esse incremento ainda está aquém dos 10,67% solicitado pela oposição e pelos servidores. O primeiro turno da votação encerrou nesta terça-feira, dia 4 de junho, com a expectativa de um retorno ao plenário ainda nesta semana. A oposição e a situação devem debater novamente o percentual antes do segundo turno. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e siga a gente nas redes sociais. Acesse o nosso canal no YouTube e siga a gente nas redes sociais. Acesse o nosso canal no YouTube e siga a gente nas redes sociais.